E agora a notícia também não é boa. O gás de cozinha já está mais caro no bolso dos brasileiros. O aumento de 3,4% nas refinarias foi autorizado pela Petrobras e começou a valer ontem. Nas distribuidoras com valores sem impostos, o preço médio do botijão de 13 quilos passou de R$ 25,33 para R$ 26,20. Já para o consumidor, o valor incluindo os tributos é bem diferente. O produto que era encontrado por até R$ 80,00 em Goiânia, após absorver esse aumento, deve ser comercializado em média por R$ 83,00.